De olho nos Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, uma empresa do interior de São Paulo desenvolveu uma handbike de alta performance. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Handbike é o nome dado a um triciclo com propulsão a braço. O ciclista pedala com as mãos e ajuda o movimento de volta com o dorso. Análogo às bicicletas, as handbikes são uma porta de liberdade aos deficientes físicos. Em especial, aqueles que, por algum motivo traumático, perderam os movimentos de suas pernas. Seja com as pernas, seja com a mão, o importante é pedalar. As primeiras handbikes feitas em lote aqui no Brasil foram doadas no World Bike Tour. Os mega passeios ciclísticos que aconteceram entre 2009 e 2013, no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade. Eram handbikes simples e eficientes, mas pesadas e de baixa performance. As handbikes estrearam como modalidade paralímpica em Pequim 2008 e elas estarão presentes na Rio 2016. Por ser país sede, o Brasil pleiteia vagas garantidas na modalidade, mas elas ainda não estão confirmadas. De olho nos jogos, uma empresa sediada em São José dos Campos desenvolveu uma handbike de alta performance, com apenas 12 quilos e componentes de alta tecnologia, totalmente feita aqui no Brasil. A gente conseguiu reduzir bastante o peso e melhorar a eficiência da pedalada deles. Além disso, ela ainda tem alguns materiais em compósito, são feitos de fibra de carbono. A roda também tem a alma dela em alumínio, porém ela tem um acabamento todo em carbono para melhorar a aerodinâmica. Então ela é toda pensada para a velocidade mesmo, é uma handbike para a estrada. Aí tem o sistema de câmbio eletrônico. Com apenas um clique, o atleta consegue alterar a marcha dele. Então o foco é inovação, tecnologia assistiva nacional. Essa é a primeira vez que a handbike vai para o asfalto. Estou muito orgulhoso de ser o primeiro a experimentar. Esse equipamento eletrônico aqui, nossa, é muito fácil. Você aperta e já foi, então o rendimento vai aumentar e vai diminuir a fadiga. Ela está muito gostosa de pedalar, está muito leve, rumo à vitória com essa bike. É pode nascer.